Olá pessoal, hoje eu vou entregar a minha estratégia de blindagem patrimonial. É a estratégia que eu sugiro para a maioria dos meus clientes. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você fincar bandeiras em diversos países relacionados com algumas características da sua vida, como segundo as cidadanias, várias outras residências por domicílio, se você quiser, trocar sua residência fiscal, abertura de empresas no exterior, empresas offshore, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos no exterior e por aí vai. Isso tudo, claro, contando também a blindagem patrimonial. Então, eu escolhi aqui hoje, na final da tarde de domingo, para bater um papo com vocês rápido sobre isso. Antes, eu vou entregar aqui uma estratégia que eu ofereço para os meus clientes e essa estratégia eu ofereço na minha consulta inicial, para a maioria dos clientes cabe essa estratégia e eu cobro para oferecer essa estratégia. Então, nesse vídeo aqui vocês vão ganhar ela gratuita. Então, espera para você receber essa estratégia, mas antes eu quero dizer que a gente vai falar bastante dessa estratégia também num evento que nós vamos ter no Brasil, dia 17 e 18 de junho, em São Paulo. E a gente vai ter um em Porto Alegre também, numa semana depois, a gente ainda não decidiu a data, mas 17 e 18 de junho, está aqui o site do evento. O evento, não é aqui brasileirosemfronteiras.com.br, esse daqui é o da consulta, tá? O evento, o site do evento vai estar aqui no link da descrição, o primeiro link da descrição e do primeiro comentário fixado também. Vocês podem ver aqui todos os workshops que vão ter no evento, tá? A gente ainda não decidiu o hotel exatamente, a gente está negociando, mas aqui estão todos os ingressos que vocês podem comprar. A gente está vendendo o primeiro lote ainda, o primeiro lote é aquele ingresso que ainda tem os 50% de desconto, aí depois tem o segundo lote que tem 30% de desconto e o terceiro lote é o ingresso com valor cheio, tá? Aqui estão as dúvidas frequentes, deem uma olhada aí para ver o que vocês acham. Claro, nós temos também a minha consulta, né? Para vocês identificarem aí o seu caso específico, conversando comigo. Sou um dos únicos que tem canal de YouTube que vocês pagam e conversam comigo direto, só agendar o horário, certo? E eu tenho um negócio legal também, que é um e-book, tá? Que vocês podem se instruir sobre a teoria das bandeiras. Tem um link aqui abaixo, o site é teoriadasbandeiras.com.br, o link está aqui abaixo. Vocês vão colocar só o nome e o e-mail e vocês vão receber esse e-book gratuitamente no e-mail de vocês, tá? Bom, vamos... Depois de tudo isso aqui, tem gente que reclama que eu demoro muito tempo, mas eu acho que é interessante mostrar tudo que a gente pode ajudar vocês, certo? Vamos falar sobre blindagem patrimonial? Vamos lá. Blindagem patrimonial, pessoal. Não existe uma blindagem completa, totalmente 100%, tá? Mas existe uma forma de você conseguir dificultar muito, mas muito mesmo, que algum terceiro possa te prejudicar. O que nós falamos de terceiro, tá? Receita Federal é complicado, tá? É complicado porque acaba que os países trocam informações, principalmente os países que participam do CRS. Eu vou mostrar aqui pra vocês, o CRS está aqui, ó. Se vocês quiserem entrar no site da OCDE, eu vou deixar também aqui um link. Como report standards, tá? Que os países, eles trocam informações uns com os outros pra disponibilizar as contas bancárias, tá? Informação das contas bancárias, mas isso aqui é mais pra... Se você tá fazendo algum tipo de terrorismo também, se você tá lavando dinheiro, tráfego... É por isso que eles procuram essas coisas. Mas também se você tá não tá pagando impostos, se você tá fazendo evasão de divisas e etc. Certo? Agora, se você quiser fazer uma proteção pra, por exemplo, processos de insegurança jurídica, como tem no Brasil, por exemplo, de que eles desconsideram às vezes a pessoa jurídica. Você vai lá, faz tudo certinho, você tem uma empresa e aí desconsidera a pessoa jurídica. E aí, sei lá, você passou por alguma situação e alguém processou você, um funcionário processou você e foi injusto, digamos assim, né? Então, você tem condições de você proteger esses bens fora do Brasil. E ainda mais nessa instabilidade que nós estamos passando no Brasil, certo? E como a gente faz isso? Só colocando o dinheiro fora do Brasil? Não, a gente sabe que não. Por quê? Porque você tem que dificultar pra que esses terceiros achem esse patrimônio fora do Brasil. Porque a gente recebe diversas vezes pessoas, inclusive em consultas, né? Pedindo pra gente buscar patrimônio de terceiros, certo? Pra fazer processos. Eu não faço isso. Eu não ajudo alguma pessoa que queira processar alguém pra achar o patrimônio dessa pessoa. Às vezes é ex-mulher, às vezes é filhos processando pais. Existe de tudo, tá? Alguém, uma empresa processando a outra, dono de empresa processou sócios processando os outros. Eu não faço isso. A gente ajuda a proteger. A gente ajuda a proteger. E para fazer a proteção, você tem que fazer antes de tudo acontecer, certo? Porque senão pode ser fraude ao credor. Fraude e protestos, né? Então, você tem que fazer isso agora. E eu vou entregar aqui algumas das estratégias que eu gosto de fazer, certo? E, dentre elas, eu fiz algumas pra mim. Não vou revelar exatamente o que eu fiz. Mas algumas que eu gosto, tá? Assim, muita gente me procura dizendo que quer colocar os imóveis do Brasil dentro de uma empresa offshore. Pessoal, é muito chato fazer isso. É muito ruim fazer isso, tá? Então, eu sugiro que se você tem bens no Brasil, ou você venda esses bens, se livre desses bens, porque é a melhor proteção possível e imaginável. Você tirar todo o seu dinheiro financeiro do Brasil, todas as suas contas, limpar tudo e vender os seus imóveis imediatamente e dar saída fiscal do Brasil. Essa é a melhor proteção do Brasil, porque você tá se livrando de impostos, né? Que o governo vai tomando o seu dinheiro aos poucos, né? Que dizem do confisco, né? Ah, o Brasil vai fazer algum tipo de confisco? Não necessariamente, não do jeito que o cobre fez, não vai. Mas o novo tipo de confisco é aumentar o seu imposto, aumentar muito o imposto, impedir que o seu dinheiro saia do Brasil com IOF e taxar o seu patrimônio no exterior. Então, se você quiser se livrar disso, tire todo o seu patrimônio do Brasil e dê saída fiscal. Ah, mas eu tenho uma empresa operacional e eu vivo disso. Tudo bem, sua empresa operacional pode ficar no Brasil e você ser um não residente fiscal e estar no exterior se você separar bem tudo isso. Agora, eu quero ter investimentos na Bolsa, no Brasileira, na B3. Quero ter imóveis no Brasil alugado. O que que se faz? Você abre uma holding no Brasil, uma empresa patrimonial, ou transforma alguma operacional que você já tinha, deixa os imóveis dentro dessa empresa e transfere a custódia das ações que você tem, o que você tem de patrimônio financeiro, deixa tudo na empresa. E aí, sim, você dá saída definitiva, que é melhor. E aí, a gente abre uma offshore, a gente abre uma offshore e essa offshore fica sendo dona das cotas dessa limitada no Brasil. Aí dá pra fazer, aí eu acho bem legal, tá? Mas mesmo assim você tem que ter um administrador no Brasil. Se for, se você der saída fiscal, essa empresa vai ter que ser, né, no presumido, com um administrador no Brasil que pode ser um procurador seu, pode ser o seu advogado, ser o seu contador e etc. Tá? Bom, você fez isso, protegeu ali os bens no Brasil que você quer deixar. Se você der saída fiscal, proteção muito maior. Vai ver que alguns advogados de internacionalização, especialistas de internacionalização, botam todo o seu patrimônio, botam o patrimônio deles no exterior, dizem que não tem nada no Brasil, estão protegidos. Inclusive tem uma youtuber aí também que vende, né, investimentos no exterior, né, mini trusts no exterior e tal. Não tenho nenhum patrimônio no Brasil, minha conta no Brasil tem 300 reais, tem um outro aí também, um advogado que também faz isso. E aí eu fico pensando, imagina, tudo bem, você coloca tudo no exterior, seu rendimento é no exterior, você ganha dinheiro com vários investimentos lá e tal, e aí chega no final do ano, né, pro ano seguinte, todo o faturamento dos seus rendimentos são calculados e você vai ter que pagar 15% em cima de tudo que você ganhou. Ah, tem jeito de driblar, tem jeito de fazer isso, fazer aquilo, talvez hoje até tenha algumas coisas que você pode fazer. Mas, quando uma pessoa vem e pede pra mim, ah, eu quero fazer algumas formas de driblar ou de esconder, eu digo assim, ó, esconder? Não, eu não faço, tá? Mas, achar lupros, achar buracos na lei pra você driblar pode custar caro, você talvez invista 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil pra fazer estruturas, uma empresa dentro da outra e tal, uma dá prejuízo, etc. E isso esse pessoal oferece e aí esse pessoal não leva em conta que existe uma instabilidade jurídica no Brasil, insegurança. E aí chega lá, o presidente faz decretos, o STF resolve criar lei, criar leis não, mas mudar a forma de ver as leis, o congresso vai lá e cria leis e etc. E aí como é que fica? Como é que fica? Tudo que você montou pra driblar as leis, pra você não pagar imposto, morreu, morreu. Então qual é a melhor forma de você se proteger de impostos e do país? É você dar a saída fiscal, tá? E você ter todo o seu patrimônio no exterior, sem você ser residente fiscal. Por quê? Porque daí você não tem que declarar mais o que você tem no exterior. Então esse pessoal que coloca todo o patrimônio no exterior e continua vivendo no Brasil, esse pessoal todo aí, eles ganham dinheiro no exterior e aí tem que trazer o dinheiro do exterior pra pagar as contas no Brasil, né? Porque eles têm que pagar a conta no Brasil. Ah, mas eu só passo cartão de crédito, não sei o que, tá? E a casa deles, o IPTU, o imposto de consumo, tudo que eles pagam, todas as contas de luz e etc, tudo isso eles pagam no Brasil e imposto. Então olha só, o governo brasileiro vai lá, eles ganham dinheiro no exterior e o governo brasileiro consegue tirar o dinheiro deles no exterior, né? De qualquer forma, tá? Eles vão dizer, ah não, mas eu deixo só, eu não vendo, eu só compro, sou buying holder. E aí eles vão dizer assim, daí eu tento dar prejuízo, etc. Não é assim, não é assim, pessoal. De alguma forma, eles têm que viver, eles têm que ganhar dinheiro. E se eles têm que viver, têm que ganhar dinheiro, o Lula, tá? No Brasil, a Receita Federal, o Haddad, todos esses caras conseguem tirar dinheiro deles aos poucos. Então eles não estão protegidos, porque eles vivem no Brasil. Então essa é a minha principal dica, vocês darem saída fiscal. Ah, mas eu não consigo fazer isso agora, não tem como, não sei o que. Porque começa a pensar, isso faz parte do planejamento tributário. Começa a pensar como você vai levar a sua família pra fora, não consegue fazer hoje? Eu te sugiro a tentar fazer em um ano, dois anos, no máximo, porque vocês estão vendo pra onde o Brasil tá indo, certo? Daí, tá, você conseguiu começar a planejar tudo isso. Como é que a gente vai fazer essa parte offshore, certo? Aí tem diversos países pra você jogar aí, tá? Você pode ter uma residência por domicílio em qualquer país que você queira. Qualquer país, inclusive nos Estados Unidos, certo? Mas onde você vai proteger, tá, em termos jurídicos, né, o seu patrimônio. Não que o seu patrimônio esteja dentro desse lugar, ou tem uma conta bancária, porque você pode também. Mas em termos jurídicos, tá, onde vai estar o seu patrimônio? Em termos jurídicos, não em físicos, né? Vai estar, a gente, o que que eu sugiro? Abrir uma SA aqui no Panamá. A gente abre uma empresa SA, uma sociedade anônima. Aqui no Panamá, que você precisa de três diretores e um presidente, um secretário e um tesoureiro. E esse presidente, secretário e tesoureiro pode ser os três diretores também, certo? A gente abre uma SA. Essa SA, aí se você quiser começar a dar mais barreiras, implementar mais barreiras, essa SA funda uma fundação de interesse privado. Que é como se fosse uma ONG privada, tá? Então, ela vai ser a fundadora e vai ser a presidente da fundação. Que você pode botar mais você e outra pessoa para ser o tesoureiro e o secretário na fundação. Isso tudo fica em registro público, tá? E na fundação, tem os beneficiários. Esses não aparecem, tá? Vai ter os beneficiários e o seu patrimônio lá dentro. Todo dentro da fundação. E aí você pode abrir uma conta corrente aqui num banco no Panamá para essa fundação. Certo? E essa fundação também pode ter conta em alguma corretora de valores que possa investir nos Estados Unidos. Ou a gente pode fazer também diferente. Feito isso, Essa empresa SA, quando eu tiver pronto e você tem que abrir com a sua pessoa física para a gente deixar tudo prontinho. Empresa SA abriu com a sua pessoa física, você tem as ações. Ela fundou a fundação de interesse privado. Você colocou quem você quer de beneficiário lá. Normalmente se coloca 100% beneficiário o homem que funda. Depois 100% a esposa, um ou outro. E depois os filhos. Bom, mas vocês podem escolher. Depois, essa empresa SA que fundou a empresa, a gente pode fazer uma coisa legal com ela. A gente vai em São Cristóvão e Neves, que são duas ilhas. Aqui, ó. Vamos ter que achar aqui, tá? São Quintes e Neves. Aqui, ó. São Cristóvão, essa ilha maior aqui, ela é mais para turismo, tá? Em Neves, essa ilha menor aqui. Certo? Ela é a ilha de negócios, certo? Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Lá se abre uma empresa que você vai ser o dono. Você é o dono dessa empresa. E aí, o que que acontece? A gente vai transferir as ações da SA aqui no Panamá para essa empresa em Neves. Não sei se vocês entenderam. Vou falar de novo. A empresa SA. Você abre a empresa SA, você é dono da empresa SA no Panamá. A empresa SA do Panamá funda uma fundação de interesse privado no Panamá, que é tipo uma ONG privada, que você vai colocar todo o seu patrimônio. Certo? Normalmente, quando uma pessoa funda, uma pessoa física funda uma fundação de interesse privado, se a pessoa física morrer, a fundação, ela se desfaz e vai todos os bens para os beneficiários. Se uma empresa SA funda a fundação de interesse privado, aí não morre. Certo? Porque a empresa SA não morre. Só se você desfazer a empresa SA. Então, o que acontece? A empresa SA funda a fundação de interesse privado e você coloca todo o patrimônio na fundação de interesse privado e a conta bancária na fundação de interesse privado. E se você quiser abrir uma conta numa corretora de ações também, tem conta de corretora de ações aqui dentro do Panamá que faz a gestão para você, faz a gestão para você e o que você pode operar. Aí, essa empresa do Panamá, a gente vai trocar, a gente vai tirar as ações da sua propriedade física, passar para a empresa de São Cristóvão e Neves. E você vai ser dono da São Cristóvão e Neves. Por quê? Porque para alguém te processar em São Cristóvão e Neves, você tem que ir até São Cristóvão e Neves e contratar um advogado local que começa em 50 mil dólares para alguém começar a fazer o trabalho para você. Então, veja só. Para alguém descobrir que você tem algum patrimônio, primeiro, se for no Brasil, a pessoa tem que descobrir o imóvel e saber quem é o dono do imóvel. Certo? Depois, você tem que, a pessoa tem que descobrir lá que é o dono do imóvel, uma empresa hold no Brasil. Essa empresa hold no Brasil, a fundação é dona. Certo? Assim, isso dificulta bastante, tá? É um trabalho que não é barato, porque aqui você vai ter o custo de abrir esse A primeiro, depois de abrir a fundação de interesse privado, abrir a conta bancária na fundação de interesse privado e abrir a empresa lá em Neves. Assim, e outra, tem um custo de você fazer todo ano, né? Renovar o agente residente, fazer a contabilidade que tiver a contabilidade e ter esse custo operacional aí de manutenção. Certo? Se você quiser investir nos Estados Unidos, aí tem que abrir uma empresa LLC nos Estados Unidos e essa de Neves é dona da empresa LLC nos Estados Unidos para que você se proteja do imposto de herança lá. O imposto de herança não é herança, né? O imposto de... Quando você troca a propriedade... Quando você troca o state, é o state tax, né? Que se chama, tá? Você vai lá, a empresa LLC da Flórida, a empresa de Neves vai ser dona da LLC da Flórida. Ou seja, a única empresa que a sua pessoa física vai ser dona que a sua pessoa física é dona da única empresa é a de Neves. Certo? E não precisa ter conta bancária em Neves. Aí que é o legal. Você pode ter a conta bancária na Flórida, na LLC da Flórida, que pode ter a conta... Que pode fazer movimentações lá nos Estados Unidos para investir em imóveis. Você pode ter a conta aqui na Fundação de Interesse Privado no Panamá para fazer investimentos imobiliários aqui no Panamá. E também você pode fazer investimentos financeiros por aqui pelo Panamá. Certo? Toda vez que você compra imóveis em países diferentes, eu acho que o ideal é você ter uma empresa no país que é dona do imóvel e aí sim, as ações dessa empresa do país ou as cotas, você pode trocar e botar na Fundação de Interesse Privado. Entendeu? Eu acho mais fácil assim, porque quando você vai numa junta ou num registro de imóveis lá e tenta... É... Falar para eles que uma empresa estrangeira, dona, isso daí é meio complicado. Mas dá. Dá para fazer. Porque no Brasil, uma empresa estrangeira tem que tirar o CNPJ. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Colocar direto lá. Mas você só cria assim um pouco mais de dificuldade. Porém, vocês sabem que como os imóveis no Brasil estão dentro de uma empresa, ou mesmo que eles não tenham uma empresa brasileira, eles estão em uma empresa estrangeira, os imóveis são no Brasil, um juiz pode desqualificar tudo isso, desconsiderar tudo isso e dizer assim, não, não quero saber isso aqui da pessoa física da pessoa e acabou. Entendeu? Então, qual é a melhor forma de você ficar blindado de tudo isso? É você tirar o seu patrimônio do Brasil, dar saída fiscal do Brasil e fazer essa estrutura. Ah, você não tem dinheiro para fazer toda a estrutura? Começa com uma SA no Panamá. Depois SA funda a Fundação de Interesse Privado. Depois você faz a empresa Ineves. Depois você faz a empresa LLC. Então, você vai fazendo de acordo com um ano, daquele um ano você faz outro e vai fazendo isso para deixar para os seus filhos, como beneficiário na fundação. Certo? Então, a gente faz tudo isso. Eu vou trazer mais informações sobre isso no nosso evento que a gente vai ter. De novo, o evento vai ser dia 17 e 18 de junho em São Paulo. E a gente vai ensinar muito mais formas e estratégias de internacionalização, teoria das bandeiras. Isso é tudo teoria das bandeiras, tá? Sobre o Panamá, estratégias do Panamá, estratégias do Uruguai, estratégias do Paraguai, estratégias nos Estados Unidos. Não só com blindade patrimonial, mas também planejamento tributário. Também residências por domicílio, várias. Plano B, plano de fuga de 72 horas. Nós vamos ensinar cidadanias, estratégia com passaportes, como conseguir novas cidadanias e passaportes. E por aí vai. Tá? Então, é bem tranquilo. O evento vai ser no dia 17, na realidade. No dia 18 são consultas individuais, que você vai poder fazer presencial comigo. Certo? Também nós temos aqui o e-book gratuito pra você baixar teoriadasbandeiras.com.br e a minha consulta individual, que você já pode fazer aqui pelo site, já marcar comigo. Certo, pessoal? Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Passem aí pras outras pessoas. Clique no sininho pra receber mais vídeos, porque eu acho que o YouTube entrega muito pouco do meu conteúdo. Não sei por quê. Talvez é porque a gente fala a verdade. Certo? Passe pro amigo de vocês. Dá um joinha. Siga o canal. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Até mais. E esse vídeo vai ficando por aqui. 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 Tchau.